Olá, boa tarde para você. O governo agora está de volta. Depois de vários meses extinguindo postos de trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus, o país voltou a criar empregos formais em julho. Segundo dados divulgados agora há pouco pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 131 mil postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. Essa foi a primeira vez desde fevereiro em que o emprego formal cresceu. Na divisão por ramos de atividade, a indústria teve o maior crescimento, seguido pela construção civil. E durante visita a Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, o presidente comentou a geração de novos empregos no Brasil. O que mais quero do meu país é que ele, com o seu potencial, realmente seja colocado no local de destaque que ele merece. Em julho, nós conseguimos mais 100 mil empregos. Quando estávamos perdendo tudo com a pandemia, a economia começa a reagir. E em Ipanguaçu, o presidente acompanhou a perfuração de um poço e a entrega simbólica de 23 sistemas dessalinizadores do programa Água Doce, que atendem cerca de 5.300 pessoas. Também anunciou crédito para produtores de camarão da região. Bolsonaro falou sobre o auxílio emergencial, que deve ser prorrogado até dezembro deste ano. O auxílio emergencial foi bem-vindo. Infelizmente, ele não pode ser definitivo. Mas vamos continuar com ele, mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Porque a maior dignidade que nós podemos ter nessa terra é ter um emprego razoável. E durante a divulgação dos dados do Caged, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o programa de preservação de renda e do emprego será prorrogado por mais dois meses. O programa permite a suspensão de contrato e a redução de jornada e salário. A medida, em vigor desde abril, preservou o emprego de mais de 9 milhões de trabalhadores. E uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios, confirma a retomada do emprego. 76% das micro e pequenas empresas já voltaram a funcionar. Cleide Lopes. Com a flexibilização do isolamento social em todo o país e o movimento de reabertura dos estabelecimentos, em grande parte dos estados, as micro e pequenas empresas começaram a dar sinais de reação diante da crise, deixando os donos de pequenos negócios otimistas. É o caso deste micro empresário que já está no mercado há 20 anos, no ramo de manutenção de vitrines em shoppings. Ficamos três meses em casa, sem faturamento nenhum, conseguimos segurar a equipe. Graças a Deus, agora dia 16 de junho, retornamos ao trabalho, com faturamento reduzido, é claro, 30%, 40%. Eu espero que 2020 acabe bem e que 2021 seja muito melhor. A pesquisa aponta que dos 6.506 empresários entrevistados, 76% já voltaram a funcionar. Empresas situadas em locais com maior risco de aglomerações, como por exemplo, dentro de feiras ou shoppings populares, encontram maior dificuldade em retornar às atividades. Nós estamos falando do Brasil como um todo. Representa mais de 50% dos empregos com carteira assinada. Por isso, essa notícia é tão boa, é tão otimista, no sentido de que a pequena empresa está retomando e a pesquisa mostra com clareza isso. O Sâncio de Edmar conta que só não fechou as portas durante a pandemia e nem demitiu nenhum dos 10 funcionários, porque teve apoio do SEBRAE e da Caixa Econômica Federal, por meio de um empréstimo pelo fundo de aval para as micro e pequenas empresas. Graças a Deus, a parceria do SEBRAE, junto com a Caixa Econômica, que foi fundamental para a minha empresa estar viva hoje, eles conseguiram um empréstimo, me liberaram um capital de giro super generoso, que eu nem esperaria conseguir esse capital de giro. A gente fica por aqui. Continue bem informado, seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até lá.